Lula diz que pessoas com transtorno mental tem desequilíbrio de parafuso, né? E aí veio várias pessoas, né? Veio vários médicos falar que, pô, né? Tá sendo aí, né? Tá falando, tá falando, né? Assim, não pode... Assim, tu tem que falar que o Lula falou merda sem falar que ele falou merda, né? Tu tem que usar toda uma semântica freestyle, todo um malabarismo pirotécnico do inglês 4D, da terceira dimensão de Ratanabá, né? Da cidade de Ratanabá com não sei o que lá pra fazer uma crítica. Tu tem que fazer uma crítica, mas tem que ser aquela crítica, sabe? Sabe aquela crítica, assim? Sabe a tua mulher, eu casado há 17 anos, minha mulher se arrumou ontem pra nós sair e falou assim, amor, tá bom? Eu pensei, puta que pariu, se eu falar que esse sutiã tá marcando, vai trocar de blusa, vai trocar de sutiã e não sei o que. Então, você tem que falar isso, mas você tem que saber que você pode ficar sem sexo por 45 dias, né? Então, você tem que andar na linha, você tem que falar, mas sempre falar, né? Falar assim, nossa, morri aquela blusinha verde, tu não ia botar aquela... Tu não tinha que falar que tu ia botar aquela verde hoje? Ah, a verde aquela? Isso! Tu não tinha que falar que tu ia botar ela? Ah, eu vou experimentar ela, então. E ela trocou de blusa, botou, ficou da hora. Sabe qual era que era? Então, tu tem que chegar igual, tá ligado? Tô fazendo capoeira, né, cara? Você tem que ter a vibe, você não gosta. Então, pra criticar o Lula ali, falar que ele falou mal das pessoas com deficiência mental, né? Imagina se o Lula falasse, né? Filhos de dois primos, assim, ia ser complicado. Mas tem vários médicos criticando. Mas imagina se fosse o Bolsonaro, irmão. Imagina se o Bolsonaro falasse, cara, Toda a comunidade ia vir toda a comunidade de médicos do Brasil Iam fazer um pedido pra OAB Iam fazer um pedido pra OAB Iam mandar uma carta administrativa com assinatura Com a marca, não é digital, é a marca do cu De cada um dos médicos do Brasil Pra OSTF, pra OSTF providenciar o impeachment O impeachment, o impeachment, não sei o que Tu imagina se... Pra ONU Iam mandar pra ONU Pro tribunal de Haya Pro... Pro cara que gosta de chupar língua de criança Pro Dalai Lama Iam mandar pra Madre Teres... Pra Madre Teres de Calcutá já era, né, irmão? Iam mandar pra Princesa Daiana Iam mandar... Nossa, ia fazer um tendel Iam vir a ONU, a União Europeia Iam vir os elens Que os elens querem fazer uma call, né? Com uma capa de revista lá Tirar uma foto pra Vogue Falando assim Eu não acredito no que o Bolsonaro falou Ou algo do tipo, né? Então, e falando, então, em loucuras Que se fosse com o Bolsonaro O mundo teria acabado Nós temos que O desmatamento na Amazônia Triplica em março E... Em março Trimestre é o segundo pior Desde 2008 Aponta a Relatória da Amazon Ah, mas 2008 tá ali, André Não, mas 2008 foi quando eles começaram a medir Então... Então... Então desde que eles começaram a medir O desmatamento agora Foi o pior desmatamento de todos Ué? Mas não era o Bolsonaro E o... Assim... Me falaram Que o Bolsonaro O 01, o 02 Os filhos dele Até a Laurinha O Bolsonaro tem uma filha pequena também, né? Eles iam... O Bolsonaro E os filhos dele pegavam Lança-chamas E saiu queimando as girafas da Amazônia Todo final de semana Me falaram isso Ah, agora... Agora triplicou Hum... Mas vocês tem que entender também, né? Vocês tem que entender Miriam Leitão Falou isso Miriam Leitão Falou isso Que o pessoal Só está queimando a Amazônia Agora Para prejudicar O governo atual Em retaliação Retaliação Não pode O mundo que a gente vive hoje Eu não acredito Que o mundo que a gente vive hoje É verdade, cara A gente... Isso que a gente vive hoje Precisa Ser uma simulação E o... E o cara que está cuidando Desse servidor E botando lá os prompts Para adicionar Tsunami Coisarada Né? O Deus Como você quiser pensar aí Ele só pode estar cheirando Fumando um quilo De crack, irmão Ele só pode estar Numa roda De... Na... Da cracolândia Do... Do... Do universo Administrando isso E pra falar Esse tipo de coisa Porque se fosse O Bolsonaro Que tivesse falado Dos doentes mentais E tivesse falado Do desmatamento Da Amazônia Meu... Meu... A Greta Thunberg Ia vir a Greta Thunberg E o... E o... Como é que é? O Brad Pitt O DiCaprio Ia vir a Greta Thunberg E o DiCaprio Tá ligado? Cujatinho particular deles Tá ligado? Queimando monóxido de carbono E não sei o que lá E a putaria toda Foda-se Eles podem Você que não pode Entendeu? Você que tem que morrer Entendeu? Eles podem Entendeu? Não te imagina Não te imagina se isso aqui acontecesse Já ia botar na revista Vogue Na revista da CNN Na revista da... Da não sei o que lá Na New York Times Ia botar o planeta assim Com a Amazônia Coraçãozinho do mundo Pegando fogo Tá ligado? Sendo foguinho Do coração do mundo Que é a Amazônia E não sei o que lá Meu chapéu Meus queridos Então nós vamos ter que fazer Uma lista De todas as coisas Que se fosse com o Bolsonaro O mundo já teria acabado Né? Porque isso aqui Por que que tá acontecendo isso? Por que que tá acontecendo isso aqui? Por que que os Yanomami Ainda tão morrendo de fome? E os caras não resolveram Todos os problemas do mundo? Ih cara Ah André Mas isso aqui é retaliação A Miriam Leitão Falou que isso aqui É retaliação É retaliação É que o pessoal Tá queimando agora Na maldade mesmo É na retaliação O foda Sabe o que que é O mais triste disso tudo? É que em janeiro No final do primeiro mês Do governo A própria Miriam Leitão Disse que as queimadas Tinham acabado Tinham reduzido Drasticamente As queimadas Tinham reduzido Drasticamente E aí Pessoas sérias Como o meu pai O Peter do Ancapsul Comentou Não é que acabou Ou diminuiu Drasticamente É que a leitura Do radar Foi passar por cima Da Amazônia Pra fazer a leitura Das queimadas E desmatamento E não sei o que E papapã E tava com muita nuvem Então ele não conseguiu Escanear A parada Ufa Caiu a níveis Todo mundo Na Amazônia Não está mais desmatando Até o pessoal Da Amazônia Tá plantando árvores Fazendo coração Comendo abóbora Comendo abóbora Comendo uma abobrinha Com calango Entendeu Tá todo mundo feliz Tá todo mundo maravilhento Entendeu E aí Em fevereiro Pessoal Ih rapaz Saiu os dados Já em fevereiro Pessoal Ih rapaz Parece que Houston We have a problem Nós temos um problema Como diria o meu grande amigo Inforte O Gamer Daniel Nós temos um problema Nós estamos com um problema aqui Entendeu Então A questão é Se esse desmatamento Na Amazônia Fosse no turno Do Bolsonaro Tava Greta Thunberg DiCaprio Celi Dion Cantando música Tá ligado Meu Deus do céu Meu irmão Isso é pra vocês ver Um lado pode tudo O outro lado não pode Nada Nada